Conexão Up No Ar e eu estou aqui com a Silvia Goulart para tirar todas as dúvidas de vocês. Afinal, quer ser modelo? Vai pra up, né? Silvia, hoje vamos falar sobre a exclusividade. Como é que funciona, por exemplo, o modelo de vocês, ele fica exclusivo da agência? Sim e não. Rio Grande do Sul, eu vou falar de Rio Grande do Sul, que a UP tem Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, Rio Grande do Sul, o modelo tem que escolher uma única agência para representar. Santa Catarina, o modelo pode estar cadastrado em mais de uma agência. Tá, e se esse modelo já está numa outra agência e foi procurar a UP, que é ficar com as duas? No Rio Grande do Sul, não pode. O modelo tem que escolher uma única agência para representá-lo. Não pode estar cadastrado em duas, três ou mais. Então, se ele quer ir para a UP, ele tem que sair da outra. Isso, isso. Tá, e o que acontece? Como é que vocês têm essa garantia? Porque deve acontecer casos, assim, de vocês não saberem que o modelo também está na outra agência, não é? De ele omitir. É. Acontece. Então, o que a gente explica e tem até nas nossas normas de agenciamento, né? Quando o modelo entra na agência, a gente explica que ele não pode estar em mais de uma. Porque quando entra um trabalho para nós. Vou dar um exemplo de uma campanha de banco, por exemplo. Durante... A gente vai cuidar da carreira do modelo, né? Nós vamos gerenciar a carreira dele. Então, lá no nosso sistema vai estar. O Joãozinho está em exclusividade em uma campanha de banco por 12 meses. Em cláusula contratual que ele assinou entre a agência e o banco, ele assinou que ele não vai fazer outra a nível de multa. Então, nós cuidamos disso. Se o modelo está em mais de uma agência e omite essa informação e acaba fazendo com a UP uma campanha de Banrisul e com a outra agência uma campanha de Itaú, ele vai receber um processo por conta da instituição financeira. Então, esse é um dos motivos. Outro caso que acontece também. O modelo está com nós, está com a UP e está em uma outra agência. Entra um trabalho, eles pedem o perfil, a gente manda as fotos, a outra agência também manda. O produtor, geralmente, ele me liga e fala assim, Silvia, ah, fulaninho, eu recebi fotos dele por ti e pela outra agência. Ele não vai participar do meu teste. Ele já é eliminado ali. Mesmo estando no perfil, isso acontece muito. Então, por uma política de mercado, nós, aqui do Rio Grande do Sul, nós agências e nós produtores, a gente tem esse pacto, né? É um pacto verbal. É uma política de boa vizinhança. Exatamente, verbal, mas para que todos trabalhem de uma forma honesta e que seja transparente, a gente informa que o modelo não pode estar cadastrado em mais de uma agência. Perfeito. Quer ser modelo? Vai para a UP. Semana que vem, mais Conexão UP aqui para vocês.